Será que Nayara Azevedo vai sair do BBB? Após ser indicada ao paredão, Nayara Azevedo disse que não queria ir para Berlinda com dois pipocas. Nayara Azevedo foi indicada pelo líder, Douglas Silva, para o primeiro paredão do BBB 22 e, logo em seguida, começou a dizer que queria deixar a casa, inclusive pedindo ao vivo para ser votada pelo público. Depois do final do programa, a cantora reuniu os participantes na sala da casa e fez um discurso dizendo que não estava bem. A cabeça não funciona direito. E a gente vai ficando meio perdido. E ao mesmo tempo que a gente vai ficando meio perdido, nessa minha perda, eu acabei encontrando algumas coisas que precisam ser curadas, ser tratadas. Vocês me ajudaram com isso, comentou Nayara. Eu não dou conta de ficar mais não sei quantos dias aqui com a luz acendendo, com a porta batendo. Eu preciso evoluir para, quem sabe um dia, se eu precisar novamente, se eu quiser novamente ter uma experiência como essa, eu esteja preparada. Eu não estava preparada para essas portas batendo na minha cabeça, não. Eu preciso evoluir, disse Nayara. Apesar do longo discurso, até o início da manhã desta segunda-feira, 24, Nayara Azevedo ainda não tinha apertado o botão de desistência que fica facilmente localizável na sala. Às 8h50 da manhã, por exemplo, Nayara se levantou da cama onde dormia, foi ao banheiro e, depois, voltou para a cama. A cantora disse que sofre de ansiedade e que há muitos anos não tinha uma crise como a que teve no reality. Ela também disse que não dorme há vários dias. Eu tive uma crise de ansiedade ontem que eu não tinha há anos. Isso foi muito forte. Hoje eu passei o dia inteiro tentando ser firme, tentando ser forte. Pensando, eu preciso terminar o que eu comecei, que era entregar essa prova do monstro. Era uma questão minha comigo mesma. Eu comecei, eu vou até o fim, comentou. Eu preciso ir pra minha casa, chegou a dizer, após Brothers como Tiago Abravanel pedirem para que ela ficasse. Deixe o seu comentário, você acha que Nayara está dizendo a verdade? Ou é a estratégia do jogo? E nos vemos na próxima notícia.